A CUT e outras centrais sindicais e sindicatos do ABC reuniram-se para declarar apoio e solidariedade aos 39 médicos cubanos que estão trabalhando no ABC. Eles chegaram na região através do programa Mais Médicos do Governo Federal. O programa expandiu o atendimento médico a populações carentes no interior do país e até em grandes centros urbanos. O objetivo é o movimento sindical do ABC, independentemente de que central faça parte, declarar o apoio aos profissionais do programa Mais Médicos que estão vindo trabalhar aqui na nossa região. Eu gostaria que se levantasse para que a gente pudesse identificá-los, companheiros e companheiras, médicos, médicas, trabalhadores, com uma salva de palmas de todos nós. São muito experientes, são médicos, todos eles com muitos anos já de experiência profissional, de terem participado de processos de ajuda em outros países. Belize, Venezuela, Honduras, Bolívia. Trabalhei em Guatemala, dois anos, agora cá no Brasil e depois, onde necessita a população. Eles têm também, normalmente, outras especialidades, oftalmologistas, especialistas em câncer, em pediatria. Estamos muito satisfeitos, muito otimistas, que nós teremos excelentes respostas no que diz respeito à saúde da nossa população. Eu acho que devemos desculpas a todas e todos vocês pela hostilidade que vocês passaram na chegada. Mas que agora o Brasil todo tem que tirar o chapéu e dizer que vocês são bem-vindos e necessários para a população brasileira. Vamos fazer um trabalho muito legal aqui, mas não somente do ponto de vista profissional, mas que vamos mostrar ou dar para vocês, além disso, nosso coração e nossa vida, se fosse necessário. A vinda de vocês parece que dá uma virada na cabeça desses médicos que vão para a faculdade, se formam em busca de bens materiais. Os trabalhadores do ABC estão com o Programa Mais Médico, estão com a presidenta Dilma, estão com o ministro Alexandre Padilha, mas, acima de tudo, estão com o povo pobre do Brasil que precisa de mais saúde. Tenha confiança em nós, em nosso trabalho. Muito obrigado por ficar aqui no Brasil, um país que é muito importante para nós, para Cuba, para a América Latina, para todo mundo. E vamos trabalhar juntos todos por um Brasil melhor.